Aí ela citou a patologia dele. Quando ela citou a patologia, que era algo bem sério, é uma das patologias mais sérias, né, mental, aquilo me chamou a atenção e me encheu os olhos. Eu falei, talvez eu não tenha outra experiência dessa. Você entende? Foi algo assim. E eu acredito que, e veio esse paciente, eu fiquei com ele até o último semestre, até o décimo semestre. É um paciente que deu tão certo, é um paciente que não conversava, e comigo ele conversou, comigo ele falou, sabe? E aquilo foi muito... Eu cresci muito com esse paciente. Então, quando eu saí da clínica, eu falei, não, eu não vou atender adulto, porque o nicho que eu quero é adolescentes e crianças, eu vou estudar sobre isso. Mas começou a ter procuras também de outros pacientes, mulheres, homens, adultos, né? E eu falei, não... E principalmente no início, né? No início da formação, a gente não tem uma agenda cheia. A gente tem horários ali disponíveis, e não vou falar assim, ah, não vou pegar esse paciente. E eu percebi que eu fui, peguei, aceitei um paciente, comecei a tratar, aí deu certo, aí foi dando certo. Aí hoje eu consigo atender toda essa demanda, né? De criança, adolescente, adulto, eu não tenho nenhum idoso. Sim. Mas futuramente, Ney, eu quero sim delimitar. Porque quando eu te digo que é muita demanda pra gente ir atrás de conhecimento, porque a gente não só vai ali e escuta o paciente, tem uma preparação toda. Com certeza. Eu vou, preparo uma sessão, preparo uma sessão pra receber esse paciente. De acordo com a demanda dele, eu preparo uma sessão. E já, quando ele sai dali, eu meio que já deixo preparada a próxima sessão. Você entendeu? Pra meio que fazer um acompanhamento desse paciente evoluindo. Então, você trabalhar com todas as demandas é muita coisa pra você, sabe? Então, futuramente, eu tenho a intenção de fechar o meu nicho mesmo. Com crianças e adolescentes. E avaliação neuropsicológica, que é o que eu faço hoje. E me especializei pra isso. Será que você consegue, futuramente, deixar? Eu... Assim, melhor, melhor, deixa eu refazer aqui a minha pergunta. A pergunta. Será que eles vão conseguir te deixar? Porque, assim, eu acho que queira ou não. Você cria um apego, né? Isso. Exatamente. Eu também. Minha imagem agora ficou branca. Tô branco aí pra vocês. Tô todo branco pra vocês aí. Eita, agora... Pra quem é neve? É. Mas, assim, por que que eu tô te perguntando? Sim. E queira ou não, a gente pega, tem um apego com o profissional. De tão importante, que eu acredito que a pessoa se torna pra vida da outra pessoa. Sim. Você tem aquele laço de amizade. Cria um vínculo, né? De cumplicidade. Porque, assim, existem situações, eu acredito que existem situações, que você não se abre com a sua família. Com certeza. Não se abre com o seu pai, com a sua esposa. Obviamente. Mas você se abre com o profissional. Sim, obviamente. Né? E você vai conseguir... Então, eu... A minha forma de trabalhar... Porque a psicologia, eu não sei se você sabe, mas a psicologia, ela tem várias abordagens diferentes. Sim, 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 sim. Né? Eu trabalho com a TCC, que que é a Terapia Cognitivo Comportamental, que trabalha a mudança de pensamentos, comportamentos da pessoa, certo? E a TCC, ela tem algo que foi uma das coisas que eu mais gostei da TCC, me apaixonei. Assim, logo no início da faculdade, eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Porque a TCC, ela trabalha a independência do indivíduo. Você entende? Isso não é legal? Incrível. É muito. A pessoa precisa ser independente. Eu sou apaixonada em psicologia. É mesmo? Olha, eu super indico, viu? O tio, ele é a prova de que o meu objetivo, até então, era fazer psicologia. Falei, tio, vou fazer psicologia. Só que eu gosto muito da psicologia porque eu gosto muito de ouvir. Sim. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Eu me considero uma boa ouvinte. Sim. Eu curto muito ouvir. Só que eu tenho uma outra área que eu ainda tenho um amor maior do que a psicologia. Sério? O que que foi que ganhou seu coração? Eu quero muito ir pra área militar. Ah, sim. Mas não te impede de ser uma psicóloga. Sim, exatamente. Foi o que eu tava conversando com os meus pais. Que o meu principal é ir pra área militar e depois eu vou atrás da psicologia. Isso. Que é uma área que eu quero muito. Uhum. Ir a fundo. Sim. Eu gosto muito de psicologia. Sim. Eu já pensei também. Mas é mais fácil sentar e chorar com você do que falar alguma coisa pra você. Essa aqui, ó. Eu escuto você e eu... Tá bom. Essa aqui teve dias de chegar na minha casa, deitar no meu colo e chorar. É mesmo? Deitada no meu colo. É minha terapia. É minha terapia. Mas você sabe que eu tenho... Não foi o meu caso. Mas eu tenho muitas colegas de profissão que escolheu a psicologia pra autoconhecimento. Sim. E se tornaram maravilhosas psicólogas, entendeu? Uhum. Perfeitas profissionais. Por quê? Porque foi e se apaixonou de fato assim. Não, da mesma forma que a psicologia me muda, porque a psicologia muda a pessoa. Entende? Não tem como você entrar no curso de psicologia e sair a mesma pessoa de lá. Então, assim... E se apaixonar, a psicologia te muda e você quer que isso também faça com o outro, entendeu? E você vai ser instrumento ali pra essa mudança. Sim. Uma pergunta. Qual é a maior dificuldade em lidar com adolescentes? Porque a gente sabe, adolescente não é fácil. Não. Minha nossa. Então, o adolescente, ele tem... Não tem habilidades pra lidar com... Ainda, né? Porque o adolescente ainda está em formação. O cérebro dele. O formato de pensamento. Ele ainda tá buscando a identidade dele. Entende? Então, assim, ele ainda não tem... Qual o conhecimento. Exatamente. Ele ainda não tem habilidades pra lidar com frustrações. Entende? Com frustrações. Com... Ai, são tantos os desafios que o adolescente passa. É com a negação, né? Porque, querendo ou não, o adolescente, na sociedade em que a gente vive atualmente, ele tem muito problema com se comparar. Exatamente. Se comparar com outra pessoa. Por estética. Por tudo. Se comparar com outra pessoa. E é isso que leva muito adolescente. Sim. E também transforma o mal. O problema é que, na cabeça de outras pessoas, seria, assim, suave. E uma coisa muito grande. Sim. E acaba enrolando isso na cabeça e acaba virando um outro. Exatamente. E aos adolescentes da sociedade agora, é muito difícil você achar um que não tenha ansiedade. Sim. Depressão, alguns, a maior parte, crise de pânico. Sim. É. Infelizmente, a comparação é um dos temas, né? Dos fatores que levam a isso. A esses transtornos, né? Psicológicos. As expectativas, entende? Sim. Porque a gente precisa também dosar muito as nossas expectativas. Não esperar tanto dos outros. Não esperar tanto nem mesmo de nós mesmos, né? Porque, assim, a gente não é um robô. A gente é um ser humano e a gente tem que entender que a gente tem limite. E o outro também tem limites. Tipo...